DJ R7, DJ R7, mais revoltado que nunca E o R7 vai mandar, ah 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 Pras menina que hoje veio, curte um baile de favela Não tem como escapar, ah 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 Tua xereca tá na mira e o R7 acerta ele Pras cachorra, pica na tcheca dela, pica na tcheca dela Pica na tcheca dela, pica na tcheca dela, pica na tcheca dela É exclusiva do R7, ele vai mandar pra elas Tá cheia de tesão, veio moscar na nossa reta Vai cá tcheca, vem cá tcheca, vai cá tcheca, vai cá tcheca, vai cá tcheca, vem cá tcheca Massacra no palco a xereca Fica na posição, tem que andar de perna aberta Fica na posição que eu quero ver se tô reversa E o R7 vai mandar, ah 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 Pras menina que hoje veio, curte um baile de favela Não tem como escapar, ah 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 Tua xereca tá na mira e o R7 acerta ele Pras cachorra, pica na tcheca dela, pica na tcheca dela É o R7 mesmo, filho da puta Pras cachorra, pica na tcheca dela, pica na tcheca dela É exclusiva do R7, ele vai mandar pra elas Tá cheia de tesão, veio moscar na nossa reta Vai cá tcheca, vem cá tcheca, vai cá tcheca Vai cá tcheca, vai cá tcheca, vai cá tcheca Massacra no palco a xereca Vai cá tcheca, vai cá tcheca, vai cá tcheca Vai cá tcheca, vai cá tcheca, vai cá tcheca Massacra no palco a xereca Fica na posição, tem que andar de perna aberta Fica na posição que eu quero ver se tô reversa Vem cá tcheca, vai cá tcheca, vem cá tcheca Raca-checa, finta-checa Raca-checa, masacra Jiriqua